Católicos celebram amanhã o dia nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Em Sete Lagos, o bispo diocesano Dom Francisco Cota vai celebrar a missa principal ao lado dos bispos eméritos Guilherme Porto e Aloísio Vitral. No dia 12 de outubro, milhões de brasileiros católicos celebram Nossa Senhora Aparecida. Estamos nesse dia muito especial, 12 de outubro, comemorando esse dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, o nosso povo tem uma afeição muito especial por Nossa Senhora Aparecida. Entendemos que Maria, com o título de Nossa Senhora Aparecida, ela demonstra diante do nosso povo uma presença sagrada que manifesta a ternura de Deus. é Deus que não se afasta do seu povo, principalmente quando o seu povo passa por situações difíceis, de aflições, é assim desde o momento em que a imagem foi encontrada. Então, Maria é muito querida pelo povo, Maria é um sinal de que Deus está próximo, Maria é um sinal de que nossas orações chegam a Deus, Maria é um sinal de que Deus ouve as nossas orações, Maria é um instrumento diante de Deus para encontrarmos, recebermos graças, tantas são as pessoas que recebem graças, contando com a intercessão de Nossa Senhora. Então, Maria é na fé, na vida do nosso povo, um instrumento de Deus, que através da devoção, da piedade popular, ajuda esse povo a caminhar na fé. O bispo Francisco Cota explica este momento de fé e reflexão. O dia 12 de outubro tem duplo significado, no calendário civil é uma data que chamamos de feriado, dia em que se dispensa do trabalho, mas para nós cristãos, para nós católicos, é um dia religioso, é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira do povo brasileiro. Então, para nós é um dia de fé, é um dia de oração. Nosso povo tem várias maneiras de vivenciar esse dia. Por excelência, nós, nesse dia, procuramos participar da Santa Missa em honra de Maria, que é o ato maior da nossa fé. Mas a devoção e a piedade popular tem muitos outros atos relacionados à proximidade com Maria, Mãe de Jesus. Posso falar aqui da devoção do Santo Rosário. As pessoas, nesse dia, rezam o Rosário. Muitas famílias se reúnem para fazer essa oração em casa. Levantam-se bandeiras de Nossa Senhora Aparecida, entoam-se hinos, rezam-se também o ofício de Nossa Senhora, a ladainha de Nossa Senhora. Então, tem muitas expressões. E o nosso povo também faz muitos atos de piedade. Também acontecem muitas caminhadas, muitas peregrinações. As pessoas vão aos santuários. Então, é um dia muito intenso, com uma diversidade de expressões religiosas que o nosso povo, nesse dia, pode praticar. Tudo representa o seu carinho, a sua devoção à Maria e sua manifestação de fé. Ainda que o mundo esteja vivendo momentos traumáticos, Dom Francisco crê no futuro. Vivemos esse tempo de muitas tensões. A humanidade parece que está vivendo um momento de muita fragilidade. São muitas guerras, são muitos conflitos entre países, entre povos, e também dentro do nosso próprio país. Nós vivemos uma tensão social muito grande. Estamos vendo aí a violência em muitas cidades, custando muitas vidas. Então, nós vivemos, de fato, um momento que nos leva a pensar, para desenhar um outro modelo. O modelo que nós nos encontramos hoje, social, político e econômico, nós temos que dizer que é um modelo falido. É um modelo que não deu certo. O Papa Francisco tem mostrado muito isso nos seus escritos, nos seus chamamentos, nas suas exortações. Precisamos construir um novo modelo político, um novo modelo econômico, para gerar uma nova situação social. Porque vivemos num país de muitas injustiças, de muita desigualdade, de muita exploração. Isso gera muitas tensões na vida da sociedade. Então, precisamos pensar nessa responsabilidade comum no país, todos os cidadãos, a população em geral, os governantes, os empreendedores, todos devemos nos sentir responsáveis por um país melhor. Queremos pedir de Nossa Senhora Aparecida, que é a Padreira do Brasil, que ela exerça a nosso favor a sua intercessão materna, ela que é sinal e símbolo de ternura, de amor, de proximidade, de cuidado, que desperte em todos, para que possamos construir entre nós relações de cuidado, relação em que pensamos no bem uns dos outros, em que pensamos que todas as pessoas, ou entendemos que todas as pessoas, merecem viver com dignidade. Então, isso é um caminho que nós esperamos acontecer no nosso país, queremos confiar essa esperança, essa utopia, no sentido positivo, de pensar um futuro e construí-lo com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Tem muita gente vivendo aflição, tem muita gente no sofrimento, muita gente na dor, muita gente no abandono. Esse não é um país fraterno. Então, Maria é mãe para todos os brasileiros e a mãe quer o bem em todos os seus filhos. Queremos um país fraterno em que todos possam viver com dignidade. Em Sete Lagos, haverá missas, inclusive na Catedral de Santo Antônio. Aqui em Sete Lagos, nós não temos nenhuma paróquia dedicada à Nossa Senhora Aparecida, temos capelas. A principal delas está no bairro Eldorado. Lá nós teremos celebrações o dia todo. haverá a Santa Missa às sete, às nove, às onze, às quatorze, e depois, às dezessete horas, haverá a grande procissão e seguida da Santa Missa. Na nossa Catedral Santo Antônio, celebraremos a Santa Missa às dez horas, e nesse dia também, iremos comemorar com Dom Guilherme Porto, nosso quinto bispo diocesano, hoje bispo emérito de Sete Lagos, vamos comemorar com ele bodas de prata de Ministério Episcopal. São 25 anos de Ministério Episcopal de Dom Guilherme. Estaremos, nesse dia, nos alegrando com ele na Missa das Dez, na nossa Catedral, dia de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora da Aparecida foi encontrada por pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul. O fato ocorreu em 1717. A partir de então, a Santa teve uma capela na comunidade dos pescadores, depois a pequena e antiga igreja. Com a multiplicação do número de fiéis, a pedra fundamental da Basílica Nova foi lançada em 10 de setembro de 1946, mas o início efetivo da construção ocorreu em 11 de novembro de 1955. Já o Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é hoje o maior santuário no mundo dedicado à Maria.